Pessoas que exageram no consumo de álcool podem contar agora com a ajuda da internet para recuperar a saúde. A Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, lançou o Informalco, o primeiro site do país com informações e ferramentas que ajudam o internauta a diminuir o consumo ou parar de beber. No portal, o usuário responde a perguntas e recebe informações e metas para mudar de hábito. Acesse o Informalco em www.informalco.org.br.